Bem, essa mudança acontece principalmente com a internet. A internet foi o primeiro passo que se deu para se configurar essa nova comunicação. E os tablets e os dispositivos móveis, de maneira geral, mudam a linguagem porque eles podem ser cada vez mais imersivos e cada vez mais multimídia. E isso a gente tem que adaptar não só o modo de escrever, como o repórter na rua mesmo já observar se os dispositivos móveis podem entrar aí, por exemplo, com uma infografia, se pode entrar um vídeo, se pode entrar um áudio, alguma coisa além do texto do jornal impresso. Então talvez seja aí uma configuração, uma possibilidade de abarcar mais elementos dentro de um mesmo assunto, de uma mesma notícia. Talvez seja por aí.